Olá, crianças, tudo bem? A tia tá morrendo de saudade. Espero que vocês estejam bem. A tia tá bem, tá? Só com saudade de vocês. Tomara que isso cabe logo pra gente se encontrar novamente, tá bom? A tia tá aqui gravando a atividade dessa semana e vocês vão tá ouvindo a historinha do Tio Lobato, do sítio do Tio Lobato, onde tem a musiquinha dos animais. E aí vocês vão tá, ó, pintando, circulando e pintando a atividade do bichinho que aparece lá na história, o animalzinho que aparece lá na história. Aí na segunda atividade é o porquinho. Vocês vão tá pegando um pedacinho de esponja que a tia vai tá mandando no kit. Vocês vão molhar na tinta guache e vão pintar o porquinho. E junto com o porquinho também vai o quebra-cabeça do porquinho pra vocês tá montando. A terceira atividade é uma ovelhinha. Vocês vão tá pintando a ovelhinha e colando o algodão nela. E também tem aí uma ovelhinha pra vocês tá montando o quebra-cabeça da ovelhinha e passando o algodão de acordo com o que tiver lá no quebra-cabeça que a tia vai mandar. A terceira atividade é do galo. Vocês vão tá colorindo o galo e colando o papel picado colorido no galo. A última atividade, que pena que não tem a festa junina na nossa escola, porque sempre é maravilhosa essa festinha, né? Mas vocês vão tá colando o palito de sorvete e vão tá fazendo bolinha de papel amarelo e vermelho e colando aqui na fogueira. Um beijo pra vocês e até mais!